Bem pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui da cidade de Catende Hoje passando por algumas avenidas diferentes aí, para não ficar muito repetido Aproveitando aqui, passando aqui pela PS 120, sentido Caruaru Vamos fazer aqui uma visita na cidade de Catende Portanto, segue o vídeo aí até o final Mais uma vez, pedimos a você que está acompanhando aí para deixar o like E ativar as notificações, se não for inscrito, se inscreve no canal Segue o vídeo aí pessoal, hoje é passando aqui, mais um vídeo aqui na cidade de Catende Um vídeo diferente, portanto, vamos ao vídeo e fique até o final E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto